Chegamos! Chegamos? Olha que bonito! Caraca, tem uma festinha, cara! Não tem noção, porque a gente está fazendo uma festa no Cristo Redentor! Isso é muito doido, gente! Isso é muito fora da minha realidade! A gente está fazendo uma festa, literalmente, no Cristo Redentor! Olha isso! Aqui está o Cristo! A festa! A festa! A festa! A festa! Obrigado! Eu sou o Lucas, Gia e Jéssica! Olá, ele é bom! Minha irmã é Gia e Jéssica! Tudo bom! Tudo bom! Foi um prazer ver o nosso filme de hoje! Também! Obrigado! Que bom! Estamos felizes! Vamos ver tudo certo! Muito histórico! Muito especial! Muito! Gente, quero agradecer a todo mundo que veio aqui! Agradecer a minha equipe que faz parte disso! Agradecer o nosso elenco! Agradecer a minha família! Nunca imaginei que fosse viver isso na minha vida! E queria muito que a minha vózinha estivesse viva para estar vendo essa obra de arte acontecendo! O filme dos Aventureiros, a gente quer mostrar que somos super-heróis brasileiros! Acho que todo mundo sabe que para viver aqui no Brasil tem que ser super-herói! Tem que ter super-poderes! E o Aventureiro Azul tem a coragem! Então a gente tem que ter a coragem! A gente quer representar que todos os brasileiros tenham coragem para enfrentar os problemas que a gente está enfrentando! Hoje em dia, no nosso dia a dia, com violência, com desigualdade, com fome e por aí vai! Então quero desejar coragem para todos! E queria valorizar também o nosso Brasil! Por isso que eu escolhi o Cristo Redentor! Porque como eu já falei, somos super-heróis brasileiros! E o Cristo Redentor é uma das maiores maravilhas do mundo! E é um monumento brasileiro! Todo mundo escolhe outros lugares! Vai direto para Londres, para Times Square! Botar propaganda lá e tudo mais! E a gente quer fazer diferente! A gente quis mesmo valorizar o nosso país! Então basicamente é isso! Fico feliz que essa ação esteja gerando oportunidades positivas de levar crianças ao cinema! de ajudar crianças! E que seja daí para melhor! Que a gente possa fazer coisas muito maiores! Porque já falaram que a gente vai ter que escalar o Cristo em torno de Deus! Tá bom? Então é isso! Muito obrigado e que seja sucesso para todos nós! Valeu! Eu queria convidar todo mundo que está aqui, a gente ficar de pé um pouquinho! Então vamos olhar para o Cristo assim e vamos rezar junto com o Pai Romar! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome! Venha a nós o vosso reino! Seja feita a vossa vontade! Assim na terra como no céu! O pão nosso de cada dia nos dai hoje! Perdoai-nos as nossas ofensas! Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido! E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal! Amém! E agora é o momento da surpresa que a gente vai fazer uma intervenção muito bacana no Cristo! E eu vou convidar, vamos lá para frente para o nosso mirante? Pode ser? Vamos todo mundo? Então vocês vão convidar agora, a criançada também estiver lá na frente para te assistir esse momento super bonito aqui no Cristo Redentor! Vamos jogar! Que legal! Eu estou nervoso! Agora é o momento, vocês estão acompanhando aí ao vivo como é que é a situação! Eu estou nervoso! Você está nervoso? Eu nunca fiquei nervoso! Não fica não! É difícil eu ficar nervoso! Vai ser emocionante! Mas é que é o Cristo Redentor gente! É somente o Cristo Redentor! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Olha aí, todo mundo gravando isso! Ah! 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 O quê? Dança aí ó! É o Roberto Henrique faz o show com essa música! Que venha os Ventureiros dois! Valeu! E aí, qual a sensação? É muito maravilhoso, é estranho, parece que a gente não está vivendo isso, é um absurdo. Gente, é o Cristo, então é o Rio de Janeiro inteiro, dentro do Rio de Janeiro Azul. Amor, parabéns por tudo que você criou, por tudo que você batalhou até aqui. Por nós, por mim, pelos meninos, por você, pela sua família e a sua equipe também. Estão todos de parabéns, então muito obrigada por tudo e obrigado por me proporcionar viver esses momentos junto com você. Te amo! Muito bem, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado de toda essa surpresa que a gente preparou. Agora a gente vai me despedir daqui de cima. Olha o Rio de Janeiro, que coisa linda. É isso que a gente precisa valorizar, o nosso país, o nosso Brasil. O Cristo ainda está, de Aventureiro Azul. Caramba, isso dá uma foto muito linda, olha isso. O criador e a criatura, mas no caso o criador agora é ele. Ele é o criador e eu sou a criatura. Queria que a minha vó estivesse viva para ver esse momento. Eu acredito que ela esteja vendo mais lá do céu. Um beijo para todo mundo, um beijo para todas as mães aí, para todos os pais, todos os adultos. Estou nervoso, foi o dia que eu mais fiquei nervoso na minha vida, com certeza. Valeu! Ah, e uma coisa. Só quem ficou até o final do vídeo vai ter o prazer de ver essa lua maravilhosa que contemplou esse vídeo. Foi tudo perfeito, gente. O Pai do Céu abençoou com o tempo perfeito. Está um friozinho gostoso. Então quem ficou até esse momento aqui do vídeo, está podendo ver essa lua maravilhosa aqui. Um beijo para todo mundo, espero que tenham gostado da experiência de assistir esse vídeo de noite, para vocês entenderem como é o Cristo Redentor de noite. Muito bem, eu sou o Lucas. Valeu!